Bem vindos amigos do canal Clube do ônibus antigo Estarei fazendo um vídeo contra o especial De ônibus antigos no Santuário em Aparecida Fotos antigas, vários modelos diferentes Empresas marcantes que já apareceram no Santuário em Aparecida Um modelo mais bonito do que o outro Eu mesmo já fui muito em Aparecida quando eu era pequeno Infelizmente naquela época a gente não tinha condição Para comprar uma câmera fotográfica, para tirar foto Então a gente só guardava na nossa lembrança A memória da gente Nesse vídeo tem alguns modelos Tanto quanto marcantes Algumas empresas famosas, outras de turismo Fotos bem antigas Então vai ser uma homenagem ao Santuário em Aparecida Eu mesmo sou muito devoto à Nossa Senhora Imagino que muitos de vocês também Quando forem Aparecida Avistaram muitos desses modelos Eu adorava quando ia para lá Só para ver essas relíquias E claro, também para passear Para curtir o Santuário também Então esse vídeo é mais como uma homenagem Ao Santuário De Nossa Senhora Aparecida Em Aparecida, São Paulo Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar uma curtida Antes de sair do vídeo Compartilhe com seus amigos Para que mais pessoas podem conhecer meu trabalho E quem ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative as notificações Para ficar por dentro dos novos vídeos que virão Ok? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo